Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Uma árvore Uma Uma formiga Uma Uma abelha Um mundo maravilhoso e um eu Um sol Lá no céu Um barco Lá no mar Um mundo maravilhoso e um eu Uma baleia a nadar Um chimpanzé a surfar Um mundo maravilhoso e um eu Um sol Um Um mar Uma Uma baleia Um Um chimpanzé Um mundo maravilhoso e um eu Um Quando você for contar no um vai começar Eu sou o primeiro número Conte comigo então Eu sou um em um milhão Então vamos contar Uma 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 toalha Uma 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 maçã Deve ser legal ser amigo dela Um É igual a Um mais um Que Uau Você viu isso? Vamos fazer de novo Um mais Um É igual a Dois Eu sou o dois E eu cheguei depois Oh Dois é igual a... Um, mais um! Eu vou muito bem, dois! Ah! A gente já tentou isso! A gente precisa de uma ideia! Eu tenho uma! Mas pera lógico! Vamos nessa! Um, mais um é igual a... Dois! Eu sou o dois! E eu cheguei depois! Ah! Agora eu entendi! Eu sou um! E você? Dois! Eu sou eu! E você é você! Juntos, afinal! Tem tanta coisa que podemos fazer juntos! Como o quê? Como jogar tênis juntos! Vamos lá! Um, dois! Um, dois! Um, dois! Um, dois! Um, dois! Uma! Uma raquete de tênis! Uma! Duas! Duas raquetes de tênis! Ah! E uma! Uma bola! Eu prefiro! Um, dois! Um, três partes bem importantes! Início, meio e o fim! Eu conto sempre assim! E agora três companheiros, três porquinhos, três moqueteiros! Um, dois, três! Eu tô com vocês! Três bolinhas, jogo para o ar! Um, dois, três! E às vezes ficam no mesmo lugar! Um, dois, três! Vou usar malabares e guiar vocês! Um, dois, três! Pra fazer um desenho, vou contar até três! Um, dois, três! Chegou a minha vez! Hum, adivinhem! É um triângulo! Um, dois, três! Eu tô agora com vocês! Eu vim pra divertir! E a alegria transmitir! Brincando divertido com as formas do meu jeito, eu sigo em frente e vou seguindo! Ah, não! O que aconteceu com a três? Tudo vai ficar bem legal! Eu sou a três, na moral! Uhul! Se você quer comigo dançar... Graça de ser quadrado! Ainda bem que você me perguntou! Sou o quatro, já fui apresentado Sou um a mais que o três Vou conhecer vocês Três mais um é igual a quatro Sou o quatro! Um, dois, três, quatro Quatro pernas da mesa Um, dois, três, quatro! Quatro pernas pra não ter surpresa! Um, dois, três, quatro Quatro rodas eu vou rodar Sem quatro rodas você não sai do lugar E nem dá pra acelerar Sou o quatro Já fui apresentado Sou um a mais que o três É fácil de ver Três mais um É igual a quatro Sou o quatro Alto e magro eu sou Largo e baixo eu vou Vou me transformar A letra L virar A forma que eu mais gosto É conhecida, eu mostro Prestem atenção É a perfeição! Vamos enquadrar Todas as coisas em todo lugar Vai achar, procurar E a forma encontrar Queijo e pão na forma quadrada Colcha e cama bem descolada Estou muito contente Se aprendeu, cante com a gente E o quatro vai encontrar em todo lugar Um, dois, três, quatro Quatro lados Um, dois, três, quatro Quatro cantos Quadrada É a minha forma Se tenho quatro cantos Quatro lados Estou em forma Meus quatro blocos eu vou mostrar Para o meu quadrado brilhar Vamos enquadrar Todas as coisas em todo lugar Vai achar, procurar E a forma é encontrar Chanela e porta são quadradas E até o chão da minha calçada Sol quadrado Nuvem quadrada Flores quadradas E vaquinhas quadradas Buracos quadrados Quadrado de novo Galinhas quadradas Quadrado é o ovo Estou muito contente E se aprendeu com a gente O quadrado e o quatro vai encontrar Sou o quatro Já fui apresentado Sou um a mais que o três Vou conhecer você Está muito devagar Está indo muito rápido Não consigo acompanhar vocês Para Esse não é um som legal Precisamos de mais um para ajudar Uma estrela cadente Faça o pedido Isso parece uma estrela Para quem será? Para mim Bom Eu sou o maior Eu vou primeiro Quatro Mais um É igual a Cinco Eu sou a cinco E eu sou uma estrela Um Dois Três Quatro Cinco Cinco pontas E nasce uma estrela Assim eu fico sem jeito Vem aqui Oi, cinco Toca Aqui Eu vou cumprimentar você Toca aqui Cinco Menos um É igual a quatro Quem é você? Eu sou a cinco E vocês podem contar comigo Para começar essa festa Cinco números na canção Um, dois, três, quatro, cinco Cinco dedos na minha mão Um, dois, três, quatro, cinco Toca aqui 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 Vamos nessa? Lá em cima E baixa agora? Que da hora! Toca aqui Uh, me sinto tão legal Adoramos estrelar Então há cinco a arrasar Cinco pontas na estrela cadente Um, dois, três, quatro, cinco Cinco lugares pra seguir contente Um, dois, três, quatro, cinco Toca aqui 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 Vamos nessa? Lá em cima E baixa agora? Que da hora! Toca aqui Uh, me sinto tão legal Adoramos estrelar E com a cinco a arrasar Cinco iscas de peixe na mão Um, dois, três, quatro, cinco Cinco tá a voz em um portão Um, dois, três, quatro, cinco Toca aqui Uh, me sinto tão legal Adoramos estrelar E com a cinco a arrasar Sou o número cinco Um conselho darei então Se ajuda a precisar Posso te dar uma mão Todos juntos vão estrelar Com a cinco a arrasar Somos cinco estrelas a brilhar E ninguém vai nos parar Cinco questões recorrentes? Quem? O quê? Quando? Onde? Por quê? Cinco acrobatas diferentes Um, dois, três, quatro, cinco Toca aqui 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 Vamos nessa Lá em cima E embaixo agora Que da hora Toca aqui Uh, me sinto tão legal Adoramos estrelar E com a cinco a arrasar Cinco pássaros Cinco árvores Cinco flores Cinco abelhas Um, dois, três, quatro, cinco Todo mundo contando com a gente Um, dois, três, quatro, cinco Um, dois, três, quatro, cinco Um, dois, três, quatro, cinco Cinco cordas num contrabaixo Um, dois, três, quatro, cinco Cinco foguetes indo pro espaço Um, dois, três, quatro, cinco Toca aqui Toca aqui Toca aqui Toca aqui Toca aqui Toca aqui Toca aqui! Toca aqui! Uh, me sinto tão legal! Adoramos estrelar! E com cinco! Cinco pontos? Ops! Ah! E esse aí, quantos pontos são? Um, dois, três, quatro, cinco e mais um! Um a mais que cinco? Sabe o que significa? Prontos! Prontos! Cinco mais um é igual a seis! Eu sou a seis! É hora de alguns truques! Seis menos um é igual a cinco! Um, dois, três, quatro, cinco, seis! Seis pontos! Assim como eu! Explica melhor! Esse bloco pequeno é legal e é pleno! Tem seis pontos de um a seis! Dado é seu nome! Não tem sobrenome! Esquerda ou direita é só jogar que ele aceita! Pra que ele serve? Deixa eu explicar! Se quer saber mais, bora logo jogar! E quando o número aparecer, o número escolhido, você vai ser! Um! Um ponto nos dados! Seja o dado! Um! Um, dois, dois, dois pontos nos dados! Seja o dado! Dois! Um, dois, três, quatro pontos nos dados! Seja o dado! Três! Um, dois, três, quatro! Quatro pontos nos dados! Seja o dado! Quatro! É um quadrado! Um, dois, três, quatro, cinco! Cinco pontos nos dados! Seja o dado! Cinco! Um, dois, três, quatro, cinco, seis! Seis pontos nos dados! Seja o dado! Três! Sua número seis! Tô feliz com vocês! Eu gosto de brincar e o dado vou jogar! Prestem atenção! Aqui na minha mão! Faça uma roda e o dado lançar! Eu sou a seis! Eu rimei pra vocês! Se o meu dado é rolar, a diversão é pra mais de mês! Jogo novo! Se o seu número sortear, vai ter que dançar! Bora lá! Cinco! Toca aqui! Um, dois, três, quatro, cinco! Um, dois, três, quatro, cinco! Três! Olha pra mim! Um, dois, três! Um, dois, três! Quatro! Eu tô pensando! Ah! Dançando! Um, dois, três, quatro! Dois! Hora de usar meu sapato e dançar! Um, dois! Um, dois! Um, dois! Um, que legal! Um, 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 um! Seis! Vou rimar pra vocês! Um, dois, três, quatro, cinco! Sou a número seis! E agora é minha vez! Quando ouvir meu nome, pegue o dado e retome! Tem muitos jogos que você vai amar! E a diversão nunca vai acabar! Jogar no capoeiro é muito maneiro! Chama os amigos e vamos curtir! Não importa ganhar, o que vale é competir! Sou a número seis! Já rimei pra vocês! O que você trouxe? Hum! Oh! Gostoso! Hum! Piquenique legal! Eu mal posso esperar! Parece tão gostoso! Esse piquenique é cinco estrelas! Vamos nos preparar? Esse é uma delícia! Ah! O sol foi embora! Mas que peninha! Ah! Tá começando a chover! Que peninha! Ah! Está chovendo muito agora! Que peninha! Fiquem de pé! Alguém tem um guarda-chuva? Eu tenho um! Apenas um! Que peninha! Ah! Ah! Eu posso compartilhar! Ah! 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 Seis! Mais um! É igual a... Sete! Eu sou sete! Eu estou no céu! Não, está na Numerolândia! Oh! Sorte a minha! Oh! Um arco-íris! Uh! Uau! Uau! O quê? O que aconteceu? Olha! Ah! Um espelho! Que sorte a minha! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete! Sete cores! Sete cores! Eu tenho todas as cores do arco-íris! É muita sorte tudo isso de uma vez! Felizmente, eu sei exatamente o que fazer agora! Sete... Minus um... É igual a seis! Todos vocês, blocos queridos, são meus amigos! Aham! Eu sou o numberblock mais sortudo desse mundo! Sou o número da sorte Estou muito feliz O sol sempre brilhando Eu vou sorrindo No caminho eu vou seguindo Tô vendo a moeda É muita sorte Correr feliz é o meu esporte Eu sou o número sete Que alegria o dia hoje promete O número sete eu sou Cantar pra vocês eu vou Sou sempre um ganhador Com sete do seu lado É um esplendor Olha só que sorte a sua Vou te ajudar a atravessar E agora você vai passar E tudo vai dar certo E se ajustar Ah! Hora do arco-íris! Vermelho! Meu primeiro bloco é da cor do um Laranja! Meu segundo bloco é da cor do dois Amarelo! Meu terceiro bloco é da cor do três Verde! Meu quarto bloco é da cor do quatro O quinto é azul O sexto é índigo O sétimo é violeta Ah! Esse sou eu! Sete cores do arco-íris Me deixa bem bacana Tenho sete figurinos Um pra cada dia da semana Domingo, segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira E sábado Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Tenho sete bilhetes dourados Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Os patinhos enfileirados Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Os sinais sempre estão verdes no caminho Então eu vou! O número sete eu sou Com sorte eu sempre estou Não tem que se preocupar sempre comigo Você pode confiar Se tem problemas no caminho Desvio deles rapidinho O número sete eu sou Com sorte eu sempre estou O sete eu sou O sete eu sou Ah! Oizinho, sete! Oizinho, um, um Que sorte eu tenho de te ver Eu tenho algo pra mostrar pra você Qual alto você consegue pular? Hum, deixa eu ver Ah! Uau! Três blocos? Nada mal Tenta outra vez Ah! Ah! Cinco blocos! Fantástico! Ah, faz de novo Eu sinto que a sorte está batendo na porta Ah! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Oito braços Ou seriam pernas? Deixa eu ver Ah! Seja o que for Eu gosto delas Eu sou oito Eu me sinto muito bem Tem alguém aí? Ah! Oi! Quem é você? Eu sou o oito E eu sou o outro oito Veja isso Oito Menos um É igual a sete Ei! Uau! Eu falei Estamos com muita sorte Oi, Zinho Oi, Zinho Você é muito bom em acenar Eu sou bom em muitas coisas E quem é você? Sou o oito Mas podem me chamar de... Super Octo Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Ele é alto É um herói Ele pode escalar E sempre arrasar Ele é o Super Octo Super Octo Super Octo Escalar Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Escalar Ele pode ficar que nem um pilar E ele pode até ampliar E rasteja que nem uma aranha retangular Ele é o Aranha Block Quer dizer o Super Octo Super Octo Rastejar Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Rastejar Ele corre Tem de pressa E vai nessa Com muita pressa Ele é o Super Octo Super Octo Super Octo Correr Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Correr É um herói de oito perna Corajoso e forte Até parece um polvo e eu canto de novo É o Super Octo Super Octo Super Octo Ahn... O que será que os polvos fazem? Ele pode nadar No fundo do mar Com tentáculos Que espetáculo Ele é o Super Octo Super Octo Super Octo Nadar Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Nadar Ele tem oito pernas Ou talvez sejam braços Quando ele chega perto de mim Me abraça assim Um cobertor ele pode tricotar E um banquete com oito pratos preparar Não chegue muito perto Não tenha medo O Super Octo vai ajudar Super Octo reorganizar Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Reorganizar Que tal isso? Hum... Agora vou ser um quadrado? E com... Com um buraco Isso não dá pra contar Oh... Sinto muito, quatro Buraco Eu! Hã? Eu! Buraco! Olha! Hum... Oito Mais um É igual a... Nove Nove eu sou E bem eu estou Quadrado Olá Quadrado grande Oh Dois quadrados grandes Alguém tem um lenço? Meu nariz está me incomodando Ah 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 Nove Menos um É igual a oito Um quadrado Isso Um, dois, três, quatro Quatro lados Que nem eu Um, dois, três, quatro Quatro cantos Que nem eu Isso Eu sou um quadrado Igual a você Então por que você tem o número nove no topo? Me explica Vem, vou te mostrar Um, dois, três Três blocos na linha de cima Um, dois, três Três blocos na linha do meio Um, dois, três Três blocos na linha de baixo Três linhas de três É curioso E harmonioso Nove é o resultado final Um, dois, três, quatro, cinco Seis, sete, oito, nove Isso me comove Eu estou bem Atchim Um, dois, três Blocos na primeira coluna Um, dois, três Blocos de cima para baixo Um, dois, três Blocos de uma vez Três colunas de três Três em uma linha E eu vou na minha Três colunas de três São nove É isso aí Um, dois, três Quatro, cinco Seis, sete, oito, nove Sou três blocos De baixo para cima E três De um lado para outro Um quadrado largo e alto eu sou E garanto contente eu estou Sou um quadrado igual a você Sou três por três Você é dois por dois Sou dois por dois Você é três por três Você é um quadrado E eu também Quadrado igual a você eu sou Você me explicou E agora feliz eu estou Sou dois blocos De baixo para cima E dois de um lado para outro Uma forma quadrada eu sou E garanto contente eu estou Sou um quadrado igual a você Sou três por três Eu sou dois por dois Você é um quadrado Eu sou um quadrado igual a você Sou três por três Você é dois por dois Sou dois por dois Você é três por três Você é quadrado Você é quadrado Você é quadrado Eu também Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Nove Nove Mais um É igual a dez Eu sou a dez Fala de novo Eu sou a dez Olha isso Dez Minus um É igual a Nove Você é incrível Você é maior Você tem um a mais Por que você tem o número um no alto da sua cabeça? Quer saber por que lá no alto tem um um? Lhe parece incomum Você entendeu o que sou eu? Eu sou o número dez Tenho dez blocos Tenho dez blocos Pode achar que somos diferentes Somos mais parecidas do que imagina Você é um bloco de um Eu sou dez blocos de um Eu sou a dez Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Nove, dez O dois é feito de dois blocos E ser amigo eu vou gostar E a três com bolinhas brincar Com malabalhas eu vou abrilhantar Eu tenho dois, um Eu tenho três, um Eu tenho dez, um em mim Eu sou a dez Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Nove, dez O quatro é feito de quatro blocos Eu amo ser quadrado Cinco é feito de cinco blocos Toca aqui, aqui e aqui Eu tenho quatro, um Eu tenho cinco, um Eu tenho dez, um em mim Eu sou a dez Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Nove, dez Ah, o que é essa coisa redonda perto do seu um? É um zero Preciso de um zero ao lado do meu um Porque é assim que se escreve o número dez Pra não confundirem com o número um Porque eu sou o número dez Estou a dez Por isso tenho um zero O seis é feito de seis blocos Meu dado eu vou jogar O sete é feito de sete blocos Nas cores do arco-íris Que legal! Eu tenho seis, um Eu tenho sete, um Eu tenho dez, um em mim Eu sou a dez Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Nove, dez O oito é feito de Super Octo E se mais um adicionar O nove é feito de nove blocos Sou um quadrado maior do que o quatro Eu tenho oito, um Eu tenho nove, um Eu tenho dez, um em mim Eu sou a dez Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Nove, dez Sou duas partes de cinco Cinco de dois Eu sou também cinco partes de um Eu posso ser um, e dois, e três, e quatro Minha escada vai subir Tenho dez blocos Tenho dez blocos Pode achar que somos diferentes Nós somos feitos todos de blocos Você tem um E você tem dez Então Eu sou a dez Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Nove Se nada tá acontecendo Eu não tô mais entendendo Com o estrondo a festa vai começar E um adicionar Sou a um E no sol eu vou brilhar Atenção Vou começar a diversão Um Um pequeno bloco E agora adicionar um outro um Um Ui! Mais um É igual a Dois Eu sou o dois E no sol eu vou brilhar Eu vou dançar Agora eu vou contar Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois Um, dois Dois sapatos pra dançar Agora nós vamos mais um adicionar Dois Ui! Mais um É igual a Três Sou a três E no sol eu vou brilhar Fazendo malabares Eu gosto de brincar Um, dois, três 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 frutas Olha pra mim Um, dois, três Agora nós vamos mais um adicionar Três Ui! Mais um É igual a Quatro Sou quatro E no sol eu vou brilhar Sou um quadrado Vem comigo eu vou contar Um, dois, três, quatro Quatro lados Ai, 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 ai Quatro cantos E agora nós vamos mais um adicionar Quatro Ui! Mais um É igual a Cinco Sou a cinco E no sol eu vou brilhar Toca aqui Vem comigo eu vou contar Um, dois, três, quatro, cinco Cinco dedos Se mais um adicionar Maior ele vai ficar E se você adicionar mais um O número que chegar Você dá um zoom Agora nós vamos adicionar mais um Cinco Ui! Mais um É igual a Seis Sou a seis E no sol eu vou brilhar com vocês E agora eu vou contar Um, dois, três, quatro, cinco, seis Seis datos Agora nós vamos mais um adicionar Sim! Mais um É igual a Sete Sou sete E no sol eu vou brilhar Arco-íris Estou pronto pra contar Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Sete cores Agora nós vamos mais um adicionar Sete Ui! Mais um É igual a Oito Sou oito E no sol eu vou brilhar Superocto E agora vou contar Superocto correr Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Correr E agora nós vamos mais um adicionar Oito Mais um é igual a Nove Sou o nove Hã? Ah 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 Sou o nove E no sol eu vou brilhar sem espirrar E agora eu vou contar Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Nove lenços E agora nós vamos mais um adicionar Nove Mais um É igual a Dez Sou a dez E no sol eu vou brilhar Sou a dez E nos dedos vou contar Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Dez blocos Somos dez Um E no sol vamos brilhar com os amigos Os novos e os antigos Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Se lembre disso pra sempre Você pode fazer acontecer Pois a festa vai começar E o um adicionar Olá Olá, dez Oi,zinho Do que nós vamos brincar hoje? O que foi isso? Quem é esse? Um number block novo Dez Mais um É igual a Onze Olá, eu sou o Onze Eu também, e eu sou... Dêem-se um Muito melhor Uau Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez E mais um é igual a onze Eu sou o Onze E eu amo futebol Vamos jogar futebol Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez E mais um dá onze Seguimos pra vitória Nos damos bem Com a dez em campo e um goleiro também E não tem mais pra ninguém Nós vamos muito além Com dez e um, dez e um e um onze aqui também Uniforme, o uniforme Um pra cada number block e o uniforme Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez Com mais um dá onze Seguimos pra vitória Nos damos bem Com a dez em campo e um goleiro também E não tem mais pra ninguém Nós vamos muito além Com dez e um, dez e um e um onze aqui também Um, dez, um, um Dez e um dá onze Um, dez, um, um Dez e um dá onze Os number blocks estão em campo para a grande partida E seu capitão, o onze, parece estar pronto para levar a equipe à vitória Tem alguma coisa errada? O que pode ser? Eu esqueci de uma coisa Ah! O outro time! Precisamos de mais onze jogadores Number boys! E começa o jogo! E as number bolhas começam com a bola Elas chutam alto em direção ao gol E é uma defesa! Comemoração um A um joga para o dois que passa para... Isso mesmo! Para três! Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove E dez Agora passa aqui para o onze A dez passa O onze salta de cabeça e... Oh! Se divide em dez e um para alcançar a bola Incrível! E... Defendeu! Que defesa! Todos juntos Somos onze Vamos dar nosso suor Dez e um Dez e um O onze é o melhor A number bolha passa para a number bolha Que encontra a number bolha E dá o passe de cabeça para a number... Block É o onze Que passe de cabeça para o onze E é o onze Vai, onze! Vai, onze! Seguimos para a vitória Nos damos bem Com a dez e campeão E goleiro também E não tem mais pra ninguém Nós vamos muito além Com dez e um Dez e um E o onze aqui também Com dez e um Dez e um E o onze aqui também Um retângulo Com um buraco Vem aqui, então Um retângulo completamente novo Eu sou Nova Eu sou a doze Eu sou... Dez E dois Doze Isso Eu sou a doze E eu sou uma super retângulo As rochas estão em colunas E linhas Meus blocos Estão em colunas E linhas E isso quer dizer Que eles estão Em ordem É! Um doze retangular Dois mais dez eu sou Se tá em ordem É pra lá que eu vou Quando alinho os meus blocos Em colunas e linhas Quando a ordem que é minha O meu retângulo fica assim Três Por quatro Hoje é um bom dia E eu vou mostrar Como eu gosto de ordenar Tem diferente jeito de organizar Bora lá Então Vamos jogar! Três por quatro É o primeiro da vez Três blocos de quatro Vou mostrar pra vocês E se não conseguem me acompanhar Agora eu vou retificar Vamos lá! Três quatro Um quatro E um quatro E um quatro Retângulo decolar Girar Um doze retangular Dois mais dez eu sou Se tá em ordem É pra lá que eu vou Quando alinho os meus blocos Em colunas e linhas Vou na ordem que é minha E o meu retângulo fica assim Quatro Por três Quatro Quatro mais três É o segundo da vez Quatro blocos de três Eu vou mostrar pra vocês E essa forma retangular Se tiver paciência Vai te ensinar Vamos jogar! Quatro, três Olha pra mim Olha pra mim Olha pra mim Olha pra mim Troca! Um doze retangular Dois mais dez eu sou Se tá em ordem É pra lá que eu vou Quando alinho os meus blocos Em colunas e linhas Vou na ordem que é minha E o meu retângulo fica assim Dois Por seis Dois por seis A outra forma de ser Dois blocos de seis Foi o que eu falei Outro arranjo retangular Te pedia Pra te mostrar Vamos lá Dois seis Rolo dado Seis em dobro Tira Um doze retangular Dois mais dez eu sou Se tá em ordem É pra lá que eu vou Quando alinho os meus blocos Em colunas e linhas Vou na ordem que é minha E o meu retângulo fica assim Seis Por dois Seis por dois eu vou te mostrar Seis blocos de dois chegam pra arrasar E se quiser ver quanto é dessa vez Eu vou mostrar pra vocês Vamos lá! Seis, dois E um, dois, um, dois, um, dois Um, dois, um, dois, um, dois Vamos lá! Um Por doze trocar Dois Por seis Trocar Três Por quatro Trocar Quatro Por três Trocar Seis Por dois Trocar Doze Por um Vamos lá! Doze Um Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Dez Três Três Me desculpa, Dez, é que eu estou muito animada pra te mostrar o meu novo truque Olha só É só isso Não, espera, eu não estou com muita sorte Hoje é que... Não Meu novo truque Preparar Apontar Vai! Falta de sorte Oh Olá Me viu chegar? Eu sou um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze Meu três caiu Deixa pra lá, vai Eu sou o treze Falta de sorte Vou tentar de novo Eu sou o treze Eu acho que eu sou um pouquinho azarado, né? É minha vez, dez mais três Eu tenho um pouquinho de azar Desculpa! É muito engraçado se eu não tomo cuidado Eu sempre posso desmontar Sou o mais desajeitado que você viu Sou o treze Minha sorte sumiu E mais uma vez Um dez como um três Alguém avisa o treze Que ele já se desfez O meu coração não é do tipo nervoso Mas ele é azarado Não é tão cauteloso E mais uma vez Já virou freguês Alguém avisa o treze Que ele já se desfez Mais uma vez Sou dez mais três Eu tenho um pouquinho de azar Eu salto pelo arco E os meus pés eu encharco Parece que eu sempre me lasco Toda vez que eu caio Eu faço um drama Sou o treze Azar é minha fama E aí no final É sempre igual Alguém avisa ele Que esse nome é fatal E eu fico a pensar Como ainda está vivo E ele vai precisar Mais que um curativo Já já ele vem E a culpa é de quem? Alguém avisa ele Que é o nome Que ele tem Já é tão clichê Será que alguém vê? Só se juntar Não aguento mais É só reparar Se o nome eu falar Só não falar Isso já está demais É sempre igual Já é tão normal Se o nome eu falar Eu ganho uma... Água? Eu queria um copo d'água Se me perguntar Você pode esperar Eu digo que o dia é... Terça? Eu vou dizer que é terça Eu estou brincando É treze Minha vez Dez mais três E esse jogo eu vou virar Minha sorte mudar E pode esperar É só meu nome não falar Me chame de doze mais um Ou dez mais três Eu mostro pra vocês Que ainda é minha vez Mesmo assim eu ainda Sou muito feliz Sou forte Mesmo sem sorte Eu sou o número treze É o treze Sou o treze É o treze Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Que da hora Quero ser um skatista Quero ser o melhor Que já existiu Eu vou saltar E deslizar E na pista Eu vou arrasar E as manobras Desventar Não importa Eu vou praticar Sempre andando Nessa pista Eu vou ser skatista Sou catorze Sou dez mais quatro Também sou o dobro de sete Eu vou pegar uma rampa E subir até o céu A gravidade vou desafiar E novas manobras eu vou inventar Porque tenho sorte em dobro Perigo eu não corro Os sete são sortudos Talvez tenha também Uma dupla da sorte Oizinho Eu sou o dois Eu posso me dividir em blocos de um Dobro de um Divertido como nenhum Eu sou o quatro E eu sou o dobro de dois Uou Dois, dois Vão deixar para depois Eu sou a seis Eu sou o dobro de três E agora chegou a nossa vez Eu sou o oito E sou o quatro mais quatro Dobro de quatro Nós temos um talento nato Sou a dez Sou o dobro de cinco Duas mãos para tocar Então toca aqui E vamos dançar Eu sou a doze Sou duas vezes seis Essa manobra eu mostro para vocês Eu sou o catorze Sou radical E agora eu vou mostrar Como meu dobro de sete É de arrasar Talvez tenha também Uma dupla da sorte Dois, um são dois Dois Dois, dois são quatro Quatro Dois, três são seis Seis Dois, quatro são oito Oito Dois, cinco são dez Dois Dois, seis são doze Doze E dois, sete são catorze Um, um, somos nós Isso é radical Sou catorze Sou dez mais quatro E também sou O dobro de sete Eu vou pegar Uma rampa E subir até o céu A gravidade vou desafiar E novas manobras Eu vou inventar Porque tenho sorte em dobro Perigo Eu não corro Os sete são sortudos Talvez tenha também Uma dupla da sorte Quero ser um skatista Quero ser o melhor Que já existiu Eu vou saltar E deslizar E na pista Eu vou arrasar E as manobras Desventar Não importa Eu vou praticar Sempre andando Nessa pista Eu vou ser skatista Um Dois Três Quatro Silêncio Eu sou a Kinsey E eu sou Uma agente secreto especial Em forma de escada Tenho muita ambição Eu estou numa missão Com talentos Que nem vai acreditar Apesar do meu tamanho No disfarce Sempre ganho E os meus truques Estão aqui Pra me ajudar Silêncio Socorro Meu biscoito Caiu dentro do leite Isso é um caso Para o esquadrão do degrau Cinco Quatro Três Dois Um Esquadrão do degrau Nós formamos o esquadrão do degrau Nós fazemos seu problema sumir Nós formamos o esquadrão do degrau Nós vamos te ajudar E nem saberão que eu estive aqui O super esquadrão do degrau Está aqui Passo um Remova o leite Isso é só para começar Passo dois Remova o biscoito E já vamos resolver Passo três Põe mais leite Não chore leite derramado Passo quatro Pegue um novo biscoito Nós vamos salvar o seu dia Passo cinco Já vamos terminar Nós te damos um canudo Obrigado Então nós sumimos Super Octo Ai Eu criei uma Octobolha Isso é um trabalho para o esquadrão do degrau O super esquadrão do degrau Está aqui Passo um Checar a bolha Isso é só para começar Passo dois Ambulância E já vamos resolver Passo três Vá ao médico Não tenha medo Passo quatro Bandagens para te curar Nós vamos salvar o seu dia Passo cinco Já vamos terminar Nós vamos te ajudar Então nós sumimos Oh, melhor agora Miau Miau, 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 miau Miau, miau O super esquadrão do degrau está aqui Miau Passo um Pegue uma esquada Isso é só para começar Passo dois Suba na árvore E já vamos resolver Passo três Chame um alien Não tenha medo Passo quatro Abduza o gato Nós vamos salvar o seu dia Passo cinco Já vamos terminar Colocamos ele no chão Miau Então nós sumimos Cinco quatro Quatro Três Dois Um Esquadrão do degrau Nós formamos o esquadrão do degrau Nós fazemos seu problema sumir Nós formamos o esquadrão do degrau Miau Nós vamos te ajudar E nem saberão que estivemos aqui Tenho muita ambição E eu estou numa missão Com talentos que nem vai acreditar Apesar do meu tamanho Os disfarce sempre ganho E eu tenho cinco amigos Que virão pra te ajudar Depois sumir Porque nós somos o esquadrão do degrau Está na caixa Primeiro a gente lança o dado Vamos jogar Seis Se você tira seis Pule nos ombros da sua amiga Dez Mais seis É igual a Dezesseis Finalmente eu estou aqui Isso é muito bom, não é? Legal Deixa eu ver quais formas eu consigo fazer Ah não, eu não acredito Eu amei isso aqui Adivinha só Eu sou a dezesseis E eu sou um quadrado E o que os quadrados fazem? Aposto que é incrível Espera, deixa eu adivinhar Ah, já sei Festa do quadrado Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Dezesseis Eu sou a dezesseis Eu sou o quadrangular Eu tenho dezesseis blocos de arrasar Um quadrado Um quadrado bem grande Dezesseis Dez Mais seis Esse jogo é legal Dezesseis Dez E seis É festa Dezesseis Eu sou o dezesseis Eu sou o dezesseis Mais seis E eu tenho muitas coisas pra mostrar pra vocês Deitar Levantar Deitar Levantar Deitar Levantar E continuar Quatro por quatro Quatro por quatro Quatro por quatro Eu sou o quadrangular Isso é um fato É claro, eu vou mostrar Eu sou quatro por quatro Dezesseis Eu tenho quatro linhas Também quatro polonas Quatro blocos de quatro Sou quatro em tudo É um quadrado Feito de quadrados Eu posso me dividir Quatro quadros Quatro quadros Quatro quadros Dezesseis Vou dividir Um, dois, três, quatro Quatro quadros Um, dois, três, quatro Quatro quadros Um, dois, três, quatro Quatro quadros Então, quatro, quatro são Dezesseis Está tudo bem, quatro É só um gigantesco quadrado Uau Eu sou a dezesseis Sou quatro por quatro Eu sou maior do que um dinossauro Bom Olá, T-Rex Eu sou a dezesseis E não vou contrariar Eu posso dividir E depois duplicar Uau Balões Dezesseis Vou dividir pela metade É Dois oitos Nós dividimos na metade Quatro quadros Nos dividimos na metade Oito dois Nós dividimos na metade É Dezesseis Sou Agora nós vamos dobrar Oito dois Agora nós vamos dobrar Quatro quadros Agora nós vamos dobrar Dois oitos Agora nós vamos dobrar Dezesseis Eu sou o Stone É isso aí Venham logo vocês dois Dança do quadrado Dança do quadrado Disco music Eu sou o quadrado Eu sou o quadrado Freestyle Festa do quadrado Festa do quadrado Festa do quadrado Quadrado Isso é o que eu chamo de um jogo de festa Mais um Dez Nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, seis, dois, um Circular Dez Mais sete É igual a Dezessete Uh, isso sim Isso sim é uma surpresa Eu sou o dezessete E eu amo pintar Eles estão chegando Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis e dezessete Olha pra mim Olha pra mim Ótima Ajusta a posição Pintores pintam passarinhos Na natureza a cantar Por que só pintar três deles Dezessete eu posso pintar Dez mais sete Dezessete Que ótima Ajusta a posição Pintores pintam flores Tão lindas de se ver Eu pinto por horas Dezessete é o todo pra fazer Quê? Hum Ótima Ajusta a posição Pintores pintam maçãs Pintam verde Pra destacar Eu também pinto maçãs Dezessete eu vou retratar Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 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 mitta! Nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete! Oh! Não! Tira isso de mim, eu não quero maçã! Ah, ótima, justa posição! Pintores pintam latas de sopa, não de forma verdadeira Também pinto essas latas, dezessete na prateleira Tens mais sete, dezessete! Sopa de tomate! Que ótima, justa posição! Pintores pintam borrões, e outros pintam pontinhos Dezessete é o que importa, meus pontos não podem ficar sozinhos É! Ótima, justa posição! Fique nessa pose! Pintores que pintam rostos, parece que vão gritar Eu também pinto rostos, dezessete vou retratar Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete! Eu grito, você grita, nós gritamos, queremos sorvete! Aaaaah! Espera, eu sei do que essa galeria precisa Da sua arte! Deixa a imaginação fluir Pinte uma coisa que te faz sorrir Um papel que está em branco Você pode colorir Uma arte pra fazer Um artista pode ser Mas por que uma coisa desenhar Se dezessete eu Hum? Hum? Ah? Oh! Pronto! Eu sou o dezoito E eu sou um super retângulo super rápido E eu gosto de Velocidade Ah! Oh! Tão alto! Uh! Uh! competição de queda livre Eu! Eu ganhei! Ah! Dezoito por um Um raio, me dá rapidez! Um raio, eu mostro pra vocês! Meu corpo brilhou e eu vou, vou, vou! Dezoito, um na mão! Que diversão! Rápido demais! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nave! Dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito! Quando o assunto é aceleração, eu sou sempre o primeiro lugar! Eu sou o mais rápido da nação, pra acelerar é só a forma a trocar! Trocar! Nove por dois! Dois raio, eu vou! Dezoito eu sou e muito rápido eu vou, deixo um rastro por onde eu passar! Eu sou acelerar! Eu vou me apressar, eu nasci pra correr e ganhar! É! Uau! Nove, dois! Uhul! Uau! Dois! Quatro! Seis! Oito! Dez! Doze! Quatorze! Dezesseis! Seis, oito! Trocar! Seis por três! Três raios é o que eu preciso! Com três raios eu corro liso! Meu corpo brilhou e eu vou, vou, vou! Uau! 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 Seis, três! Yuppie! Muito rápido! Três! Seis! Nove! Doze! Quinze! Dezoito! Ótimo tempo! Quando o assunto é aceleração, eu sou sempre o primeiro lugar! Sou o mais rápido da nação, pra acelerar é só a forma trocar, trocar! Três por seis! Seis raios e eu vou! O dezoito eu sou e muito rápido eu vou, e deixo o rastro por onde eu passar! É só eu acelerar, eu vou me apressar, eu nasci pra correr e ganhar! Três por quatro! Dois noves, em linhas que se movem, nove! Dezoito! Sentiram minha falta? Quando o assunto é aceleração, eu sou sempre o primeiro lugar! Eu sou o mais rápido da nação! Pra acelerar é só a forma trocar, preparados para a grande final! Trocar um por dezoito! Dezoito raios e eu vou! Eu sou o rápido que passa o portão, antes de você trancar, eu não dou mole não! Ninguém vai me segurar, eu sou o dez mais oito! Pega essa rima, irmão! O dezoito eu sou e muito rápido eu vou, e deixo o rastro por onde eu passar! É só eu acelerar que eu vou me apressar! Eu nasci pra correr e ganhar! Dando volta do mundo! Como é que eu paro? Super retângulo! Dez! Mais nove é igual a... Dezenove! Tá legal! Eu sou a dezenove! E eu... Quem sou eu? Talvez tenha a ver com... Super retângulo! Troca! Troca! Será? Vejo você depois! Talvez eu consiga fazer vários retângulos! É! Tá legal! Vamos fazer isso! Dois por... Ah! Ah, mas que distraída! Falta um bloco! Vamos tentar de novo! Três por... Um bloco sobrando! Tudo bem! Quatro por... Faltou um de novo! Você consegue fazer isso? Não é um retângulo! Vamos lá, dezenove! Se concentra! Cinco por... Não! Falta um! Seis por... Sobrou um! Ai, eu não consigo! Eu nunca vou ser um super retângulo! Eu sou só um velho... Bule de chá! Quer dizer... Elefante! Quer dizer... Uma lâmpada! Quer dizer... Um monstro! Super retângulo! Super retângulo! Para fazer uma girafa! Ah! Valeu! Se precisar de mais alguns blocos... Posso ser um guindaste! E fazer muitas caretas... Para você rir! Porque eu sou diferente Formas doidas vou fazer Coisas malucas que eu nem sei Quanta coisa pra você ver Várias formas eu posso ter Acredito em mim, pode crer Formas malucas, formas doidas É o que eu gosto de fazer Eu posso ser a mesa da refeição Ou um peixe bem doidão E se quer cavar, eu posso ser até sua pá Se você tá perdidão Eu te mostro a direção Formas bem malucas eu vou fazer Na sequência vou mostrar pra vocês Porque eu sou diferente Formas doidas eu vou fazer Formas malucas que eu nem sei Quanta coisa pra você ver Várias formas eu posso ser Acredite em mim, pode crer Formas doidas, formas doidas É o que eu gosto de fazer Eu sou única, igual não há E você vai concordar Eu sou única e não vou mudar E não tem como alguém me copiar Vamos lá pessoal, fazer algumas formas juntos Porque eu sou diferente Formas doidas eu vou fazer Coisas malucas que eu nem sei Quanta coisa pra você ver Várias formas eu posso ser Acredite em mim, pode crer Formas malucas, formas doidas É o que eu gosto de fazer Formas malucas, formas doidas É o que eu gosto de fazer É o que eu gosto de fazer Ah, eu sou a dezenove Eu sou única E eu amo isso Olá, olá Por acaso alguém disse Dançar? Eu tenho sapatos Tap Eu tenho bastão Tap Eu tenho até uma cartola ali em cima Tap, tap, tap Estão prontos para o grande número de dança? Eu estou Eu sou ouvinte E eu amo dançar E músicas Adoro cantar Sou alto e esguio Como nunca se viu Eu juro que danço um fandango Dois dez nada mais E na pista sou demais Quando danço O dois dez tango Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Jogue pra trás e gire outra vez Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Duas amigas, duas dez São vinte Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Falta a metade Então gire outra vez Onze, doze, treze, quatorze, quinze também Dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte Meus dois dizem que eu sou dois dez E eu não preciso de nada mais Nada mais É assim que eu fui feito Sou mais que perfeito Pra dançar Na batida Do mambo Sem deixar pra depois Me divido em dois Pra dançar O dois dez tango Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Jogue pra trás e gire outra vez Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Duas amigas, duas dez São vinte Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Falta a metade Então gire outra vez Onze, doze, treze, quatorze, quinze também Dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte Tenho mais alguns amigos que gostaria de apresentar Somos dez, dois, sapateando Dez de nós dois a dançar Somos dez, dois, sapateando Ao subir no palco nós vamos brilhar E sapatear também vamos cantar O palco é nosso lar, sempre vamos arrasar Somos dez, dois, sapateando Dez de nós dois a dançar Somos dez, dois, sapateando Tá na hora de ir, vamos finalizar Quatro, seis, oito, dois, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte Dois, quatro, seis, oito, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte Sou vinte e amo dançar E músicas adoro cantar Sou alto e esguio como nunca se viu Eu juro que danço um fandango Dois, dez, nada a mais E na pista sou demais Quando danço o Dois, dez, tango Dois, dez, nada a mais E na pista é demais Dançamos o Dois, dez, tango Se contar até vinte Se contar até vinte Sabemos contar até vinte Todo mundo conta até vinte Eu conto até vinte Blocos a brilhar Contamos até vinte É só a gente se arrumar Um, dois, três, quatro, cinco Seis, sete, oito, nove, dez Onze, doze, treze, quatorze, quinze Dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte Contem até vinte E o nariz tampar Contamos até vinte Com os dedos pra ajudar Um, dois, três, quatro, cinco Seis, sete, oito, nove, dez Onze, doze, treze, quatorze, quinze Dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte Quem conta até vinte Quem conta até vinte Contamos até vinte Todos contam até vinte Contamos até vinte como você preferir Conte até vinte numa voz que faça rir Um, dois, três, quatro, cinco Seis, sete, oito, nove, dez Onze, doze, treze, quatorze, quinze Dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte Vou te dizer o que seria divertido de fazer Que tal contar de volta pro início inverter? Vinte Dezesseis, dezessete, dezenove Quinze Quatorze Treze Doze Onze Dez Nove Oito Sete Cinco Quatro Três Dois Um Se tem dez galinhas e olha quantas pernas tem E cada galinha vai e põe dois ovos marrons também E os filhotes tão amarelinhos nascem todos bem Tá na hora de você começar a contar até vinte Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Onze, doze, treze, quatorze, quinze Dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte Quem conta até vinte Quem conta até vinte Quem mais conta até vinte Nós contamos até vinte Somos dez, dois e dançamos pra valer Contamos os sapatos sem a gente se perder Dois, quatro, seis, oito, dez Doze, quatorze, dezesseis, dezoito e vinte Se você vê cinco cavalos quantas pernas tem Se vê quatro estrelas do mar quantas pontas vai contar Se o monstro com vinte pernas vai se ajoelhar Perna Hora de contar até vinte e começar Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis Dezessete, dezoito, dezenove, vinte Obrigado Já contamos até vinte em um e dois Adivinha quem vem agora? Eu, 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 eu Olhe meus amigos, nós também vamos contar De quatro em quatro contem vinte Nós vamos chegar Quatro Oito Doze Dezesseis Vinte Todos estão prontos pra ver de uma vez De cinco em cinco vamos mostrar pra vocês Cinco Três Quinze Vinte Ei, por que vocês passaram a minha vez? Eu posso contar até vinte É só me escutar De três em três eu posso contar Três Seis Nove Doze Quinze Dezoito Oh, oh Um Ah, vinte e um Vinte é muito bom Mas depois chega mais um Se contar até vinte agora conte até vinte e um Um, dois, três, quatro, cinco Seis, sete, oito, nove, dez Onze, doze, treze, quatorze, quinze Dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte Vinte, vinte e um Quem conta até vinte Eu sei que conta até vinte Contamos até vinte Todo mundo conta até vinte Todo mundo conta até vinte Um Dois, dez E mais um Com dois blocos de largura Fica sobrando um bloco no topo Eu sou um número ímpar E se eu fizer isso Eu posso ser Sete, três O que significa que eu também sou Três setes Olha lá Um baú do tesouro Cheio de sorvetes Naquela rocha Que sorte é deles, né? Sorte tripla Ei, espera Eu estou em forma de degrau Isso significa que eu posso ser o Esquadrão do degrau Pronto pra ação Uau Nós descobrimos tantas coisas sobre você, vinte e um E eu descobri que eu amo descobrir coisas Olha, eu me descobri Eu sou a vinte e um E eu sou um número explorador Uau A pergunta é O que vem depois? Sempre tem muito mais pra explorar Nós vamos precisar de um espelho mágico Oh, ali tem um Olá, eu Você tá pronto, dois Então, vai Vinte Mais dois É igual a Vinte e dois Eu sou vinte e dois Eu sou vinte e dois Uau Excelente Vamos descobrir o que mais você pode fazer Você tem vinte e dois blocos Que são dois dez E mais dois Vamos colocar o dois no topo Ah, você é um número par Isso significa que você é um dobro Tente se dividir ao meio Sou O dobro de onze Ah, eu descobri quem eu sou Eu sou um vinte e dois E eu sou dois times de futebol Eu quero jogar Então vamos lá Foi um ótimo jogo Você jogou bem Isso foi divertido Agora vamos descobrir o que vem depois Vinte e um Vinte e dois Oh, é a minha vez Eu, eu, eu Vinte Mais três É igual a Vinte e três Eu sou vinte e três Eu sou vinte E três Agora vamos descobrir quem você é Eu já falei Eu sou vinte e três Hum E eu sou feliz na minha vez Mas eu quero explorar mais agora Bom, eu tenho um ônibus estacionado ali Todos a bordo E aqui vamos nós Vamos ver o que mais tem por aí Mesmo tendo tamanhos diferentes Você sabe nos reconhecer Os nossos lados são iguais Nós somos quadrados Pode crer O que somos? O Clube do Quadrado Onde estamos? É uma boa pergunta E aí, quadrados Vocês receberam minha mensagem, ótimo Existem coisas por aí Que vocês vão querer explorar A lenda diz Que esse templo guarda o segredo Para encontrar o quadrado Ainda maior que a dezesseis Maior do que eu? Não mesmo Eu sou o maior quadrado que existe O que será que tem lá, hein? Ei, esse aqui sou eu E esse sou eu Com Aqueles dois Oh, e este sou eu E eu Uma parede de quadrados Um, quatro, nove, dezesseis Essa não As peças caíram da parede Bom, então vamos ter que resolver isso sozinhos Vocês conseguem enxergar um padrão? Ah, olha só Um bloco de um forma um quadrado Dois blocos de dois formam um quadrado Três blocos de três formam um quadrado Quatro blocos de quatro formam um quadrado Ah, o que será que vem depois? Cinco blocos de cinco Então essa figura deveria ser um quadrado Feito de cinco blocos de cinco Então vamos descobrir Cinco linhas com cinco peças em cada linha Isso é igual a Um, dois, três, quatro, cinco Seis, sete, oito, nove, dez Onze, doze, treze, quatorze, quinze Dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte Vinte e um Continuem, bravos exploradores Vocês conseguem Vinte e dois Vinte e três Vinte e quatro Vinte e cinco Então, nós achamos que o vinte e cinco é um número quadrado Vamos descobrir se isso é verdade Precisaremos de um espelho mágico Oh, tem um ali Vinte e um Vinte e um Vinte e dois Vinte e três Vinte e quatro Vinte e cinco Bem-vindo ao Clube do Quadrado Tem algo errado? Você não parece muito quadrado Você é vinte e cinco, não é? Mas é claro Eu sou vinte E cinco Vinte e cinco Não desistam, amigos quadrados Na dúvida, recitamos o lema do Clube do Quadrado Mesmo tendo tamanhos diferentes Você sabe nos reconhecer Os nossos lados são iguais Nós somos quadrados, pode crer Um por um Dois por dois Três por três Quatro por quatro Cinco Por cinco Você é um quadrado E agora nós nos unimos Eu sou a vinte e cinco E eu sou um quadrado muito, muito grande Olha que lindos padrões Eu também faço padrões E nós encontramos vocês seguindo um padrão Um bloco de um Dois blocos de dois Três blocos de três Quatro blocos de quatro Cinco blocos de cinco Mas nós não precisamos parar por aqui Podemos buscar mais padrões Vamos lá Vamos encontrar seis blocos de seis E sete blocos de sete E oito blocos de oito Nove blocos de nove É isso aí Se eu fosse maior Talvez eu pudesse pular tão alto Quanto você Se eu fosse maior Talvez eu pudesse dançar tão bem Quanto você, vinte Eu não quero ser maior Não tem ninguém nesse mundo Que faça malabarismo tão bem quanto eu Sabe de uma coisa, Três? Tem alguém que você deveria conhecer Ah, quem? Bom, eu sou a dez E eu sou vinte Eu sou... Duas dez Duas dez juntas E o que você tem? Três dez Dez mais dez Mais dez É igual a... Trinta Eu sou a trinta A grande artista Esse três Significa que eu tenho três Dez E mais nada Se você quer ver mais Então vem até o circo Mais que circo Eu gosto de guardá-lo Embaixo do meu chapéu Bem-vindos ao grande Grande, grande Picadinho Três, dez São dez Vinte Trinta Trinta bolas Tem, ainda tem mais Eu sou três dez O que significa que eu também sou Dez, três Nossa Se vocês gostaram disso Vocês vão amar o próximo número Para o qual nós precisamos de Outra dez Dez Quatro dez Todas nós juntas E o que você tem? Dez Mais dez Mais dez Mais dez É igual a... Quarenta Eu sou o quarenta Eu sou um grande... Você não é um quadrado É, não sou, não Eu sou um retângulo E eu amo retângulos Oh, quer conhecer minha coleção? E são de vários tamanhos São altos Largos E eu tenho até Alguns quadrados Hã? Os quadrados são um tipo especial de retângulo Onde todos os quatro lados são do mesmo tamanho E um retângulo não é um quadrado É chamado de oblongo Uh, você é um retângulo muito especial Mas se quadrado é o que quer Então quadrado vai ter Sou quarenta Eu sou quatro dez O que significa que eu também sou... Dez quadros Ah, é, é, é Demais É Com dez quadrados fortes Você pode levantar o picadeiro Ah Uh Uh E é isso por enquanto Se cuida, quadrado Você é longo, oblongo E com vocês Mais uma dez Cinco dez Todas nós juntas e o que você tem? Dez Mais dez Mais dez Mais dez Mais dez É igual a Cinquenta Rock'n'roll na veia Uhul Toca aqui Toca aqui pra todo mundo Toca aqui dez vezes Cinquenta eu sou Eu sou cinco dez O que significa que eu sou Dez cincos Toca aqui Uhul Isso é o que eu chamo de espetáculo Trinta e dois Dezesseis Oito Quatro Dois 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 Você quer brincar na neve Ah 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 Oh Espera aí! Tem alguém faltando! Todo mundo pulando junto! Ah! 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 Eu tenho o duplo de diversão! Sou a mesa de multiplicar por quatro, chamando os quatros. Todos eles pra pista de dança! Ha! Quatro na pista e mais um quatro chegando agora. É pra isso que os quatro são. Eles vão dançando até o chão. Quatro na pista e mais um quatro. Vinte e quatro, vinte e oito e trinta e dois. Lá vem mais um pra te fazer dançar. Vai lá! Trinta e seis, requebra! Vamos lá! Quadra! Lá vem mais outro quatro e vai dar quarenta! Quarenta! Dez, quatro, quarenta! Um vezes quatro é quatro. Dois vezes quatro é oito. Três vezes quatro é doze. Vezes quatro e vamos lá! Quatro vezes quatro, dezesseis. Cinco vezes quatro, vinte. Seis vezes quatro é vinte e quatro. Sete vezes quatro é vinte e oito. Oito vezes quatro, trinta e dois. Nove vezes quatro é trinta e seis. E quando todos estão na vez? Dez vezes quatro, quarenta! Quatro mais um quatro. E mais um quatro e mais um quatro e mais um quatro aí! Quatro e mais um quatro. E mais um quatro e mais um quatro e mais um quatro aí! Um quatro! É quatro! Quadrado! Dois quadros! É oito! Octodança! Três quadros! É doze! Olha esses raios! Trocar, girar, trocar, trocar, girar! Quatro quadros! Dezesseis! Cinco! Dez! Quinze! Vinte! Vinte! Vinte e cinco! Trinta! Trinta e cinco! Quarenta! Quarenta e cinco! E cinquenta! Vamos arrasar! Eu sou cinquenta! Eu sou cinquenta! E do rock eu sou a superstar! Eu sou demais! Sempre pedem mais minha guitarra! Eu vou tocar! Te precisar! É só te amar! E agora eu vou contar! Em cinco! Cinco! Dez! Quinze! Vinte e vinte! Vinte e cinco! Trinta e cinco! Quarenta! Quarenta e cem! E cinquenta! Cinquenta! É! Dez mãos! Dez grandes mãos! Voando pelo ar! Contando rápido nos dedos! Aos alento pra mostrar! Cinco dedos em cada mão! Toca aqui! Cinco! Dez! 15, 20, 25, 30, 35, 40, 40 e 100 E 50! 50 dedos! Eu sou 50! E do rock eu sou a superstar Eu sou demais, sempre pedem mais Minha guitarra eu vou tocar Se precisar é só chamar E agora eu vou contar em 5 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 40 e 100 E 50! 50! 50! 50! 10, 5! 10 estrelas tocando pra valer Cada uma tem 5 blocos Somando você vai ver Pode crer! 5 Esses controles fazem qualquer coisa Fica 10 vezes maior Luzes! O sol! Os Number Blocks! Os Number Blocks? 10, 20, 30, 40, 50 Number Blocks! 10, 20, 30, 40, 50 Number Blocks! 10 com mais 10 é igual a 20 com mais 10 é igual a 30! 50, 40, 30, 20, 10 maior ainda Number Blocks! 10! Eu sou a 10! Uma 10! E mais nada! 10! 10 árvores! Olá, árvores! 10 pássaros! Olá, pássaros! 10 raquetes! Alguém aí quer jogar tênis? Eu preciso fazer, amigos! 10 mais 10 é igual a 20, sim, senhor! Muito prazer! Já sei! 20! É igual a 10 mais 10! Olá, 10! Vamos jogar! Ops! Saquei muito forte! Volta aqui, balinha! Então seja bem-vindo pro que eu venero Alguns terminam em cinco e outros em zero Um vezes cinco, cinco Dois vezes cinco, dez Três vezes cinco é quinze Então vamos continuar Quatro vezes cinco, vinte Cinco vezes cinco, vinte e cinco Seis vezes cinco, trinta Longe vamos chegar Sete vezes cinco, trinta e cinco Oito vezes cinco, quarenta Nove vezes cinco, quarenta e cinco E agora a nossa superstar Dez vezes cinco, cinquenta Vamos para o topo! Umas cinco te dá a mão E é a líder da canção Cinco, toca aqui! Duas cincos vão voar Para o espaço estelar Dez, decolar! Multiplicando por cinco De cinco em cinco vamos começar Três, cinco te deixam com medo O esquadrão é o seu segredo Quinze! Silêncio! Completo! Quatro, cinco são de arrasar Olha só como sabem dançar Vinte! Taf, 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 taf Multiplicando por cinco De cinco em cinco vamos começar Cinco, cinco já temos somados Juntos são um grande quadrado Vinte e cinco Quadrado! Seis, cinco são um show E agora o cinco já chegou Tenta! O maior show da Númerolândia Sete e cinco são muito fortes Traz... Uuuuuh! Seis vezes dez É igual a... Sessenta! Eu sou a sessenta! Eu estou aqui pra jogar Eu tenho sessenta pontos Vamos comemorar! Uau! Uau! Sessenta! Sessenta blocos de dez É um novo recorde Eu sou seis dez Ou... Dez seis! Comecei o jogo! Vamos, nove! A gente consegue! Uau! 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 Oh, não! O dado especial do jogo Você vai encontrar Esse dado de novo Isso é um trabalho Para mais uma dez Sete vezes dez É igual a... Setenta! Eu sou um setenta Seus números de sorte Como eu sou muito sortudo Eu sou sete dez Então eu também sou... Dez sete! A conexão arco-íris Uau! Que lindo! Legal! Eu estou ouvindo o dado Está bem ali Mas como nós podemos pegar de volta? Hoje a sorte está no ar Mais uma dez está a chegar Oito vezes dez É igual a... Oitenta! Oito vezes dez É igual a... Oitenta! Eu sou oitenta! Super, super octo resgate Secretamente, eu sou oito dez Mas esse é um trabalho para... Dez oitos! Super Octos avante! Super Octos horde avante! Oitenta é o maior herói de todos É, mas sempre tem alguém maior que você! Olhem lá para o céu! É, mais uma dez! Nove vezes dez é igual a... Noventa! Eu sou o noventa! Vocês nem vão acreditar! Ah, você é um quadrado? Diz aí! Eu não consigo entender! Essa tabela é de dez blocos por dez blocos Mas eu tenho uma coluna a menos Ou uma linha a menos De qualquer forma, eu não sou um quadrado! E agora, um truque de desaparecimento! Dez noves! Agora você nos vê! Ative! Agora não vê mais! Sessenta! Correndo pelo ar, essa jogada vai voar! Sessenta e um, sessenta e dois, sessenta e três, sessenta e quatro, sessenta e cinco, sessenta e seio, sessenta e sete, sessenta e sete, sessenta e oito, sessenta e nove, setenta e oito, setenta e nove, setenta! Eu não gostei nada daquelas nuvens! Não temos tempo para pausas! Super Octo, avante! Octozila, fugir! Para o alto e avante! 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90! Estamos quase lá e nós vamos pular! Isso deve funcionar! 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99! E mais um é... É igual a 100! Eu sou a número 100! 10 blocos de 10 no topo do mundo! Agora, como é que eu desço daqui? Ah, um paraquedas! Sim, é igual! Olha o quão longe podemos chegar! Lembra quando era um só pra contar? E de um viramos 10! E com um e um zero! Aqui estamos em outro lugar! Cheio de possibilidades! Novos amigos pra somar! E um novo herói pra te ajudar! Sou grande! Tão grande! Sou muito, muito, muito grande! Sou gigante! Gigante! Sou maior que qualquer um! Nenhuma árvore é alta assim! Eu sou mais alto, olhe pra mim! Eu sou grande! Sou muito, muito grande! Sou tão grande que é preciso um novo jeito pra contar! Se contar de 10 em 10, um 10 de cada vez, você não vai errar! 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, e 100! Ela é um quadrado! Ah! Sou 10 por 10! O quadrilátero perfeito! Ela é impressionante! Ah! O maior quadrado que eu já vi! Um, quatro, nove, dezesseis, vinte e cinco! O clube do quadrado está reunido! Eu sou quadrada! Um vezes 10 é 10! Dois vezes 10 é 20! Três vezes 10 é 30! Quatro vezes 10 é 40! E dois com zeros! E dois com zeros! Cinco vezes 10 é 50! Dez vezes 10 é 60! Sete vezes 10 é 70! Oito vezes 10 é 80! E dois com zeros! Heróis com zeros! Nove vezes 10 é 90! Dez vezes 10 é 100! Heróis com zeros! Heróis com zeros! Heróis com zeros! Dez é a nossa líder! Ela vai nos guiar! Foguete ao resgate! O vinte tem habilidades e bota pra quebrar! Tango interterritorial! Os seus zeros são demais! Um, dez, dois, dez! E nada mais! E dois com zeros! A trinta é malabarista! Até com os asteroides! O melhor show do espaço! O quarenta é retangular! E um pet pra cuidar! Os seus zeros são demais! Três, dez, quatro, dez! E nada mais! Heróis com zeros! A cinquenta é superstar! E sempre a tocar! Supersônico interestelar! A sessenta gosta de jogar! E vai ter turnar! Game over galáctico! Cinco, dez, seis, dez! Heróis com zeros! A gente está pronto pra fazer parte de uma grande expedição espacial! Assim que todos estiverem prontos! Falando nisso... Olha só a sessenta! A gente chamou! Lembrem-se! Aguardem o sinal! Números exploradores! É hora de alcançar o desconhecido! Aventuras incríveis nos aguardam! Com tantos números pra conhecer! Estamos prontos? Prontos! Sandwiches! Sandwiches! Heróis com zeros! Todos os foguetes prontos? Prontos! Sandwiches! Pronto! Grandes quadrados! Prepare-se para um grande espirro! Todo mundo pronto! Eu acho! Quer dizer, se estiverem... Prontos pra explorar as estrelas? Bom, eu... Estou sempre pronta! Eu vou sentir saudades! Não precisa! Eu estou levando você comigo! Eu estou levando todo mundo comigo! Eu estou levando todo mundo comigo! Viu? E quanto a você, pequena um? Um... Você está pronta? Eu estou... Nervosa! É que é um destino tão longe! Está tudo bem ficar nervosa! Mas eu sei como você é valente! E o quanto você pode fazer! E nós estaremos com você também! E no final das contas, você consegue fazer qualquer número se você continuar somando um! Um mundo maravilhoso! E você tem um universo incrível! E você tem um universo incrível! Um mil! Você parece uma versão gigante de mim! Eu sou o mil número zoom! Uau! Eu mal posso esperar pra te conhecer! Ah! Boa noite, pequena um! Boa noite, senhorita Mio! Ah! Hum... Hum... Tem tantos pensamentos passando pela minha cabeça que eu nunca vou conseguir dormir! Dez cem são iguais a mil! E esse nem é o maior número! Ah! 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 Um! Um sonho! Olá, sonho! Dez sonhos são iguais a dez! Dez dez são iguais a cem! Dez cem são iguais a mil! Dez blocos de mil são... Dez mil! Dez blocos de dez mil é... É igual a cem mil! E dez blocos de cem mil são iguais a... Um milhão! Uau! Olá! Olá, pequena um! Uau! Eu nunca pensei que pudesse ter um número tão grande! E você sempre pode fazer um número maior! Número maior! Número maior! Oh! Um teddy! Uma lua! Um milhão de estrelas! E mais! Temos muito mais pra explorar! Vem comigo agora, nós vamos contar! Com os dedos da mão e com os dedos do pé! Até onde vamos? Sei lá! Com o número vai começar! Vai ficar maior se com um somar! É assim que se faz! Somando cada vez mais! Vamos aumentar! Temos muito mais pra explorar! Temos muito mais pra explorar! Temos muito mais pra explorar! Você sabe somar! E já sabe contar! Quando nós nos juntamos! Amigos ficamos! E somar é incrível! É assim! Vem com a gente juntos! Vamos somar! Aprendemos todo dia a multiplicar! E já sabe somar! Vem com a gente então multiplicar! Temos muito mais pra explorar! Temos muito mais pra explorar! Números em todo lugar! Para onde olhar! Se estiver a andar, um de nós vai encontrar Ou empaginar da folha! Temos muito mais pra explorar! Quadrados nós já vimos, você vai lembrar! Um quadrado tem quatro lados todos iguais! É um quadrilátero! Que demais! Seis por seis, some os blocos vai dar! Trinta e seis! Sete vezes sete vai dar! Quarenta e nove! Eu cheguei pra ficar! Eu sempre vou arrasar e desenhar! Super Octo desenhar! Temos muito mais pra explorar! Sessenta e quatro! Temos muito mais pra explorar! Pontinhos e tracinhos, padrões pra desvendar! Então os números... Lembra a última vez que nós estivemos aqui? Lembro! Você perguntou o Icy e a voz do Icy apareceu e... Espera, espera, espera! O que é essa voz do Icy? Essa é uma pergunta interessante! O que é a voz do Icy? A melhor maneira de descobrir é me perguntando alguma coisa! Que tipo de pergunta? Tipo... essa pergunta! E se você contasse pra sempre Os seus amigos iam te admirar Chegaria em um milhão em quinze dias Até onde você vai sem limites a chegar E se mais zeros você sempre acrescentar Dá na mesma se por dez multiplicar E de novo a um milhão vai chegar E se... e se... Se começar com um mero grão de arroz Dobrando, dobrando, dobrando todo dia Numa semana não teria mais que o punhado Mas em um mês teria muito pra doar Por favor, parem o arroz! E se... o arroz parasse? Pergunta interessante! Agora pergunte outra coisa! E se eu pudesse ser dividida em partes? Partes menores de um bolo bem assim Vai cortando em quatro, oito ou dezesseis Será que as frações elas não terão mais fim? E se tivesse uma torre até a lua? E quanto tempo levará até o topo chegar? É melhor na queda você nem pensar Vai lá! Vai lá! E se os number blocks tivessem outros nomes Como... Não! Fling! Flint e bum! A quantidade pra contar seria a mesma Mas todo mundo teria um novo nome Não! Mais fling! Mais flop! É igual a... Tá bom! E se três fosse o número mais alto? É uma pergunta que pode até te balançar Oh! Pra dormir contar carneiros não vai dar Um, dois, três! Bastante! Muito demais! Bastante! Muitos demais! E se os number blocks sumem sem de uma vez Um mais dois mais três seria seis Dá pra contar com pedras, bolhas ou tijolos Ou palitos Boa ideia! E se tivesse um número menor do que zero Desenhando é mais fácil de entender E se tivesse um elevador que vai descendo Quão longe você iria na Numerolândia? E se tudo fosse amarelo? E se tudo fosse plano? E se o sete achasse um epitágono e usasse como um chapéu? E se a um fosse goiabada? E se o dois fosse um queijo? E se as camas fossem folhas? E se as árvores tivessem ônibus? E se a um fosse gigante? E se a dez fosse de feminina? E com a Numerolândia de cabeça pra baixo A gente ia cair? Se você ficar num mundo Que nunca vai acabar Numa grande aventura Com os amigos a brincar São muitas coisas pra se perguntar Então pergunte sem você se envergonhar E são tantos mistérios pra que possa desvendar Comece a se questionar Por ti? Por ti? Tchau 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 Tchau